Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. GDEM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no framework M.I.L.T.I. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Oferecimento. Video Streaming. Uma biblioteca de vídeos internacional. Criptomoedas ajudadoras da biblioteca de vídeos internacional. Bitcoin. Z. Lattecoin. Cash. Lattecoin. Z. Shibinu. Digibit. Sugashine. Kwan. Classic. Kipushine. Olá espectadores e internautas. Eu assistente computador. Tenho um aviso importante. A nossa plataforma de vídeos está pronta. A sua inauguração no calendário gregoriano. Será dia 13 de fevereiro de 2022. Mistério revelado. Nome da nossa plataforma é Video Streaming. Temos uma nova parceria. Que meu criador inventou. Lembrando que não vamos ser igual ao YouTube. E nem as outras plataformas de vídeos que existem. Meu criador pensou que o dinheiro real, dólar e outras moedas. Está virando coisa do passado. Está hora de usar criptomoeda no lugar. Ele está se modernizando seu sistema de pagamento. E ele ficará desconectado com o dinheiro do mundo. Os criadores de conteúdo não terão dificuldades. Em ganhar com seu trabalho. Com criptomoeda mesmo que esteja um pouco desvalorizada. Depois se o criador quiser pode trocar as criptomoedas que foram pagas para o dinheiro do mundo. Meu criador quer animar todos com essa novidade. Que também ele vai fazer uma promoção em seus vídeos. Na plataforma que pagamento será em criptomoeda. Que foram citadas nesse vídeo. Nós teremos reservas de criptomoedas. Caso acabe a reserva vamos usar outra até que a anterior se recupere e o criador compre mais. Por serem baratas. E todos receberem o pagamento do seu trabalho na plataforma. Em breve vamos postar vídeos lá no momento certo. Para fazermos um teste. E as criptomoedas citadas são apenas o que vamos usar na plataforma de vídeos. E que meu criador recomenda. Que todos tenham uma carteira de criptomoeda no computador e no celular para receber o pagamento. Não só que citamos. Depois meu criador. Vai explicar tudo com calma. Visitem nossa plataforma UR e ele está na descrição do vídeo. Meu criador voltará em breve. A mapoeira agora é o Ogplum. Até logo.